Olha o que eu sei dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora quer que eu vou atrás Segue sua vida, vê se me deixe faz rolar Uma outra mulher que dá carinho e muito mais Ah não é os divulgações? Divulga os garotos aí, véi Oh, garotos tropical Eu vou largar você e você vai sofrer Eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada sério, quer viver de curtição Amor de periguete pra mim não rola não Vai ter recaída, eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser eu vou me livrar de você Amor igual o seu, não quero nunca mais Eu for ser dessa vida, mulher, deixa eu em paz Não adianta chorar, nem insiste em me ligar Porque do meu WhatsApp eu vou até te bloquear Essa mina é pegada, é pior do que chulé Sai da minha cola, mina, sai do meu pé Olha o que eu for ser dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora quer que eu vou atrás Segue sua vida, vê se me deixe paz ou arrumar Outra mulher que dá carinho e muito mais Rapaz, que mina chulé essa, viu? Sai da minha cola, te quero mais, véi Respeita os caras, véi Eu vou largar com você e você vai sofrer Eu cansei de tolerar a parigagem de você Você não quer nada sério, quer viver de curtição Amor de periguete pra mim não rola não Vai ter recaída, eu sei que vou sofrer Mas se Deus quiser eu vou me livrar de você Amor igual o seu, não quero nunca mais Eu for ser dessa vida, mulher, deixa eu em paz Não adianta chorar, nem insiste em me ligar Porque do meu WhatsApp eu vou até te bloquear Essa mina é pegada, é piado que chulé Sai da minha cola, mina, sai do meu pé Olha o que eu for ser dessa vida, eu não te quero mais Você pisou na bola, agora quer que eu vou atrás Segue sua vida, vê se me deixe em paz Ou arrumar outra mulher que dá carinho e muito mais Estúdios, tu e mix gravações Garotos Tropical Tô falando de amor Respeitos caros Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Se arrepender vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher, eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais Apilando e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Beijando em braços Feridos do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Melhor sozinho do que viver contigo Viver com você é meu maior catigo Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Bora balançar Foi eu que criei viu Mas não conta pra ninguém não Ha 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 Alô Tori Show Produções Bota pra tocar meu brother Ela partiu da minha vida Ela me fez sofrer demais Ela me fez sofrer demais Se arrepender Vai ser tarde Pra ela voltar atrás Cada um vai seguir seu caminho Mulher eu não te quero mais Você vacilou e acabou perdendo O meu amor não vai ter mais A fila andou e você rodou Sou eu que não te quero mais Pode sofrer, pode chorar Sua jura de amor não dá pra acreditar Seu amor é só ilusão Você só destruiu meu coração Beijando em pedaços Perigo do peito Amor igual o seu nunca vai ser perfeito Vai dar sozinho Porque viver contigo Viver com você é meu maior castigo Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Agora é tarde Bye bye O meu amor você nunca vai ter mais Agora é tarde Demais Esse nego aqui não te quer mais Garotos Tropical Aí ó Dá-me e fala já Boa Foi eu que inscrivei viu Bota pra ninguém não Garotos Tropical Volume 4 Respeitos caros Nunca te vi Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Espero que um dia Eu possa te ver E contar os meus segredos Pra você Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Poder acordar Do teu lado E um beijo molhado De amor Nunca te vi Mas eu sinto Que o amor da minha vida é você Que o amor da minha vida é você Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Do jeito de falar Me encanta Me faz delirar Espero que um dia Eu possa te ver Eu possa te ver Eu não sei Eu posso te ver Eu posso te ver Eu posso te ver Eu posso te ver Caça senta aqui comigo, deixa eu te contar a minha história A minha mulher me deixou, e de casa foi embora O guarda-roupa ela deixou, um álbum só de foto dela Uma linda história de amor, que aconteceu entre eu e ela Será que ela fez isso comigo? Eu não consigo acreditar Caça outra gota, garrafa, bora beber e conversar Fica sem o amor dela, eu sei que não vou suportar Caça bora beber comigo, até o dia clariar Ana Cláudia, Ana Cláudia, vem me dar com seu amor, não me faça chorar Ana Cláudia, Ana Cláudia, o garçom já me pediu pra me sair do bar Ana Cláudia, Ana Cláudia, vem me dar com seu amor, não me faça chorar Ana Cláudia, Ana Cláudia, o garçom já me pediu pra me sair do bar Ana Cláudia, Ana Cláudia, o garçom já me pediu pra me sair do bar Ana Cláudia, Ana Cláudia, vem me dar com seu amor, não me faça chorar Ana Cláudia, vem me dar com seu amor, não me faça chorar Ana Cláudia, vem me dar com seu amor, não me faça chorar A minha mulher me deixou, e de casa foi embora No guarda-roupa ela deixou, um álbum só de foto dela Uma linda história de amor, que aconteceu entre eu e ela Será que ela fez isso comigo, eu não consigo acreditar Caça outra gota, garrafa, bora beber e conversar Fica sem o amor dela, eu sei que não vou suportar Caça um bora beber comigo, até o dia clarear Ana Cláudia, Ana Cláudia, vem me dar com seu amor, não me faça chorar Ana Cláudia, Ana Cláudia, o garçom já me pediu pra me sair do bar Ana Cláudia, Ana Cláudia, vem me dar com seu amor, não me faça chorar Ana Cláudia, Ana Cláudia, o garçom já me pediu pra me sair do bar Agora cantar Ana Cláudia, Ana Cláudia, vem me dar com seu amor, não me faça chorar Ana Cláudia, Ana Cláudia, o garçom já me pediu pra me sair do bar Eita, pra me sair do bar Eita, pra me sair do bar Eita, pra me sair do bar Alô, Vilma Ferreira Produções O potência do Tóquio Diz Joga no seu canal e vai, ó Porra Garotos Tropical Respeita os caras Porra Garotos Tropical Respeita os caras Eita, pra me sair do bar A vizinha lá de casa deu bola pra mim Não sei como é que eu faço mas eu vou dar urgente Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa fica piscando pra mim A vizinha lá de casa deu bola pra mim Não sei como é que eu faço mas eu vou dar urgente Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa fica piscando pra mim A vizinha é linda É o avião Parece até a trilha de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar o zap dela Pra gente marcar pra mim matar o desejo dela A vizinha é doida Parada E eu sou perigoso Danada Se eu te pegar Você vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida Parada E eu sou perigoso Danada Se eu te pegar Você vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida Parada E eu sou perigoso Danada Se eu te pegar Você vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar Ó Garotos Troficam Padelo Respeita os caras maneuver A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar hoje em dia Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha lá de casa, deu bola pra mim Não sei como é que eu faço, mas eu vou dar hoje em dia Ela sabe que eu sou casado e tá dando em cima de mim Toda vez que vai lá em casa, fica piscando pra mim A vizinha é linda, é o avião, parece até a trilha de televisão Eu vou dar um jeitinho de pegar o zap dela Pra gente marcar pra mim, pra todos vejo dela A vizinha é doida, tarada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, tarada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar A vizinha é doida, tarada e eu sou perigoso Dá nada, se eu te pegar, cê vai gostar Eu só tenho medo de você apaixonar Após, vamos cuidar com sua mulher aí, viu Porque eu sou só filho Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Essa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Porra, garotos tropical Respeita os caras, né Pararim, me perdi aqui pra parar ouvir o som Aquela música que representava a gente Você não sai da minha mente Lembrei de quando conheci-te no colegial Você toda princesa parecia um anjo Eu me apaixonei Por quê? Você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz De te fazer feliz Por quê? Você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz De ter uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Porra, garotos tropical Respeita os caras, né Por quê? Você não me quer mais Eu sempre te amei Eu sempre te amei Se eu não fui capaz De te fazer feliz Por quê? Você não me quer mais Eu sempre te amei Se eu não fui capaz Me dê uma explicação Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Não, não peça que eu te esqueça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça Pensa que vai ser fácil, tira você da minha cabeça E tá chegando sucesso novo Garotos tropicão na parada de novo A esta multidão aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente é massa E tá chegando sucesso novo Garotos tropicão na parada de novo A esta multidão aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente é massa Apeite o play, deixa o som tocar Descende novo na parada pro povo escutar Mete o dedo, o safoneiro toca sem parar Toca a polva, esse povo até o sol raiar Apeite o play, deixa o som tocar Descende novo na parada pro povo escutar Mete o dedo, o safoneiro toca sem parar Toca a polva, esse povo até o sol raiar É dois pra lá, dois pra cá Os meninos de ar, eles botam pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá Você de novo na parada pro povo quer dançar É dois pra lá, dois pra cá Os meninos de ar, eles botam pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá Você de novo na parada pro povo quer dançar É os meninos de arraio, vem E tá chegando sucesso novo Garotos tropicão na parada de novo A esta multidão aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente amassa E tá chegando sucesso novo Garotos tropicão na parada de novo A esta multidão aonde a gente passa Os garotos manda bem, o som da gente amassa Aperte o play, deixa o som tocar Descende novo na parada pro povo escutar Mete o dedo, o safoneiro toca sem parar Toca a bola pra esse povo até o sol raiar Aperte o play, deixa o som tocar Descende novo na parada pro povo escutar Mete o dedo, o safoneiro toca sem parar Toca a bola pra esse povo até o sol raiar É dois pra lá, dois pra cá Os meninos de arraio, eles botam pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá Você de novo na parada pro povo quer dançar É dois pra lá, dois pra cá Os meninos de arraio, eles botam pra quebrar É dois pra lá, dois pra cá Você de novo na parada pro povo quer dançar Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Garotos Tropical Respeita os caras Paixão Não aguentou a saudade O mundo girou e se arrependeu Meu coração é covarde Mais uma vez Te perdurou Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo Comigo Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor E pra cantar comigo Ele O Ziel Marques Valeu O Ziel Marques E Garotos Tropical Falando de amor Não aguentou Não aguentou a saudade O mundo girou e se arrependeu Mas o meu coração é covarde Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Me perdoou Vou te dar mais uma chance Não me engane de novo De novo Aproveite cada minuto e cada segundo Comigo Comigo Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Emanuela voltou Pra buscar teu amor Emanuela voltou 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 Pra buscar teu amor Sucesso garotos Sucesso garotos É show Amante ou marido Amante ou marido Você tem que resolver Você tem que resolver Emanuela voltou Emanuela voltou Meu amor Seu amor Seu amor Não é mais eu Emanuela voltou 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 Respeito Respeito os caras Lá no meu compositor Moral Gilberto Morfitos Pera do porro Incluído o fim do agente Abração meu bravo Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Emanuela voltou Foi naquela hora Que eu me apaixonei Por ela Foi naquele instante Que o amor nasceu Dentro de mim Verônica Verônica Sinto vontade de poder te abraçar Verônica Sinto vontade de poder te beijar Verônica Sinto vontade de poder te abraçar Verônica Sinto vontade de poder compartilhar O nosso amor É paixão demais Alô Carlos Leandro Lopes Pede pra vocês Um gatinho Porra Porra Garotos Tropical No volume 5 Respeito os caras Um dia eu sentado no lugar E de repente apareceu A garota dos meus sonhos Foi naquela hora Que eu me apaixonei por ela Foi naquele instante Que o amor nasceu dentro de mim Verônica Sinto vontade de poder te abraçar Verônica Sinto vontade de poder te beijar Verônica Sinto vontade de poder te abraçar Verônica Sinto vontade de poder Compartilhar o nosso amor Nosso amor Nosso amor Compartilhar o nosso amor Burão Pra Porra Penaça e vim goste Buma vocabulary Essa é apaixonada de nós viu É pra arrebentar os corações apaixonados Alô moçada de Arraias, Tocantins Olha nós aí ó Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Carotos Tropical, volume 4 Respeita os caras Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Na primeira vez que eu te vi Juro me apaixonei É minha princesa, minha Jasmine Você é tudo pra mim Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Queria um dia poder te ver Te abraçar e te dar prazer Queria um dia poder te ver E viver pra sempre com você Você é tudo que eu mais queria És o anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria És o anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Mas você não vê, você não sabe o tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Você é tudo que eu mais queria És o anjo que caiu do céu Sempre que acordo me lembro de você A razão do meu viver Você é tudo que eu mais queria És o anjo que caiu do céu Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, sem você não sei viver Eu te quero tanto, te desejo tanto Eu te quero tanto, sem você não sei viver Você não quis me ver Pediu pra mim esquecer Um grande amor que vivi É impossível desfazer Me diz aí, como é que faz Se em você eu tenho a minha paz Me diz aí, como é que faz Se sem você eu perco a minha paz Me diz porquê Que você não me quer Me diz porquê Que você não quer ser minha mulher Me diz porquê Que você não me quer Me diz porquê Que você não quer ser minha mulher Você não quis me ver Pediu pra mim esquecer Um grande amor que vivi É impossível desfazer Me diz aí, como é que faz Sem você eu perco a minha paz Me diz aí, como é que faz E sem você eu perco a minha paz Me diz porquê Que você não me quer Me diz porquê Que você não quer ser minha mulher Me diz porquê Me diz porquê Que você não quer ser minha mulher 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 Garotos Tropical Volume 4 Respeita os caras Foi no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamei de amor Foi no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamei de amor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor Você é uma flor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor Você é uma flor Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Foi no forró do interior Conheci uma morena que me apaixonei Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamei de amor Foi no forró do interior Conheci uma morena que me encantou Seus olhos radiante de uma cinderela Seus olhos radiante de uma cinderela Apaixonei nela e chamei de amor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor Você é uma flor Menina do interior Tu és tão bela, meu amor Menina do interior Você é uma flor Você é uma flor Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Quando te vi, me apaixonei A mais bela que já vi Quando te vi, me apaixonei Você é tudo pra mim Acabou o nome do peão E deixou o gambi bater Escuta essa lapada de forró Só que cê vê Ninguém fica parado Pois escuta o que é bom Os garotos tá chegando Com seu novo som Bora balançar Garotos Tropical Colombo 5 Respeita os caras Aqui o negócio é bom É bom demais Aumenta o volume Escuta os ombros rapaz O som tá comentado Em todo lugar Até na periferia Os mano parou pra escutar Deixa eu de ouvir o rap E tá tudo tipo Forró É os garotos com certeza É M.O. Todo mundo dança Arrocha o nó Isso aqui que é lapada de forró É dois pra lá Dois pra cá Vem com os garotos Não importa pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga só Sempre soma essa lampada E tá pisadão Doideira o povo grita Pede a noite inteira E tá pisadão Bom demais Se liga só No novo som dos rapaz E tá pisadão Doideira o povo grita Pede a noite inteira E tá pisadão Bom demais Se liga só No novo som dos rapaz E tá pisadão E tá pisadão Carlos André Puxa o pôr doi Garotos Tropical Aqui o negócio é bom É bom demais Aumenta o volume Escute o som do rapaz O som tá comentado Em todo lugar Até na periferia Os mano parou pra escutar Deixa eu de ouvir o rap Pra pedir forró É os garotos com certeza É M.O. Todo mundo dança Arrocha o nó E sua que que é lafada De vovó É dois pra lá Dois pra cá Vem com os garotos Vamo bota pra quebrar A treta é doida Embaçada Se liga só Se liga só E tá pisadão Doideira o povo grita Pede a noite inteira E tá pisadão Bom demais Se liga só No novo som dos rapaz E tá pisadão Doideira o povo grita Pede a noite inteira E tá pisadão Bom demais Se liga só No novo som dos rapaz Eita Sai do neve Porra Garotos Tropical No volume 5 Respeita os caras Eita nóis, hein? Tamo chegando É isso aí, meu brother Ao som do G70 Bora tocar Bora tocar Forró A galera se anima Quando escuta o batidão Pancada envolvente Só não dança quem não quer A batida dos 70 Já tremeu até os pés Bora tocar Bora tocar Forró A galera se anima Quando escuta o batidão A pancada envolvente Só não dança quem não quer A batida dos 70 Já tremeu até os pés Se liga e meu truta No papo que eu vou mandar Nesse som é diferente Você pode copiar Só lapada de forró Pra galera dançar Ao som do G70 O poeirão vai levantar Minha mãe me falou Que meu amor dizia Que não gosta de forró Tá perdendo o que é melhor Nóis balançou Só que nóis não caiu Olha nóis de novo Pra todo o Brasil O povo dança Aote o nó Respeita os caras Que nóis é melhor Nóis balançou Só que nóis não caiu Olha nóis de volta Pra todo o Brasil O povo dança Arrocha o dó Respeita os caras Porque nóis é melhor Garotos Tropical Respeita os caras, véi Estúdios Sui Mix Gravações Tamo junto, meu brother Se liga em meu truta no papo que eu vou mandar Nosso som é de primeira Você pode copiar Só lapada de forró Pra galera dançar Ao som do G70 O poeirão vai levantar Minha mãe me contou Que meu amor dizia Que não gosta de forró Apertando que é melhor Nóis balançou Só que nóis não caiu Olha nóis de novo Pra todo o Brasil O povo dança Arrocha o nó Respeita os caras Que nóis é melhor Nóis balançou Só que nóis não caiu Olha nóis de volta Pra todo o Brasil O povo dança Arrocha o nó Respeita os caras Porque nós é melhor Nóis tropica Mas não cai É isso aí, viu? Respeita os caras, véi Alô, meu parceiro Jota Lá em Taguatiga Só que eu diz Porró, garotos Top demais, hein?